A caminhonete aqui é V20, ano 91, fiz esse carro para o meu uso, só que os motivos pessoais aqui A gente vai ter que se desfazer dela, está recém restaurada, restaurada na intenção de usar mesmo, de possuir o carro Porém, circunstâncias obrigam a gente a se desfazer, aí eu estou vendendo ela, está sem detalhe, é um carro antigo Lógico, deve ter alguma coisinha para mexer, mas a mecânica está em perfeitas condições Pneu, calçada Suspensão, tudo Sem trocar de buchas, essas coisas Estribo lateral aqui, alumínio Capota marítima Tudo De primeira Não tem ar-condicionado, nem vidro Ela é simples Direção hidrólica Carroceria, sualho novo, recém refeito também Os parafusos tudo zerinho As galotinhas, troquei todos Foi repintado, foi restaurado do chassi O chassi que a gente fez repintura Todas as partes O chassi e tudo Só pegar e rodar Todos os pneus estão no mesmo estado Pneu que tem aí no máximo Dez e quinze mil quilômetros Abri aqui o desforro de porta Fiz diferente, o interior dela todo diferenciado Carpete No chão Tem aqui O carpete com o abraçoalho todo Ainda tem um borrachão Para proteger mais As capas de banco Todas personalizadas Em couro, sintético O painel dela também não tem muito detalhe Besteirinha aqui, outra ali Porque é um carro 91 Mas está muito conservado para o ano O teto foi feito também Banco traseiro Enfim Todo interior Tudo no mesmo padrão Todos os cintos funcionam Estão no lugar Só está aqui Está aqui para trás Aqui, mas Sonzinho ambiente Caso da pessoa se interessar Esses dois alto-falantes lateral Vai Aquilo ali do centro Não Esse aqui Eu não vendo com ele O carro está Está íntegro Está muito Foi bem restaurado Muito bem restaurado Serviço bem feito De primeira mesmo Não tem Não tem o que dizer Funcionar ela aqui Vídeo sem portes Motorzinho Radiador novo Aluminio Bateria de Moura São nova Coríntios com duas Falta recolocar as mantas aqui Que fez a reforma Fez a pintura Ainda não coloquei Mas vou colocar de volta Estão guardadas Vou recolocar elas no lugar Vai ficar complexo Ainda não tem o que dizer Ainda não tem o queijo Não tem o queijo Turbinadinho né, foi turbinado Funciona tudo, certo Toda a elétrica Lá no 91 Fiz esse carro para o meu uso Só que Os motivos Pessoais aqui A gente vai ter que se desfazer dela Está recém restaurada Fala pessoal, tudo jóia Aqui é o Alexandre dos Carros Que a gente está falando com vocês aí Pessoal, é o seguinte O proprietário dessa D2091 Fez o vídeo, mandou para mim E eu estou fazendo a edição aqui em casa Eu sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do Youtube Então quem quiser comprar essa D20 Por favor, entra em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição Eu tenho o telefone do proprietário Entendeu? E vou fazer a ponte entre o comprador e o vendedor A caminhonete dele é muito conservada A caminhonete dele é muito conservada A caminhonete de 91 É turbo colocado Entendeu? A caminhonete que ele fez para uso Toda restaurada Gastou muito dinheiro para deixar ela do jeito que ela está Está com quatro pneus semi-novos Esse veículo fica próximo de Araguaína Tocantins Ela não tem ar-condicionado Ela tem turbo colocado Direção hidráulica É do jeito que você está vendo a caminhonete A caminhonete está em perfeito estado Com a atração Tudo certinho Carro isento de PVA É simples 1.991 Quem quiser comprar Entra em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição O valor do veículo 70 mil reais Beleza galera? Qualquer coisa dá um valor para mim Galotinha Troquei todos Foi repintado Foi restaurado do chassi A gente fez repintura Todas as partes Chassi e tudo Depois Tchau Tchau Tchau